E aí galera, cheguei aqui para mais um vídeo, gente, antes de dar início ao vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Em seguida, deixar aqui nos comentários se eu consegui te ajudar, ou se você tem alguma dúvida relacionada a piercing, ou até qualquer outra coisa, deixa nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer de te responder e de te ajudar, tá? Então, bora para o vídeo após a vinheta. Vamos lá, gente, o vídeo de hoje é responder inscritos, tá? Às vezes eu não falo, né, sobre o quê, porque vocês, pelo título do vídeo, vocês já sabem o que é, né? Então, bora lá. Tô com a minha colinha em mãos, famosa colinha, hein? Porque sem isso aqui, ó, eu não sou em nada. É, vamos lá. Quem deixou a dúvida de hoje foi a Bianca Oliveira. Ela deixou uma dúvida interessante, tá? É, e se você cair num vídeo de paraquedas, só com a mesma dúvida que ela, eu espero conseguir lhe ajudar. Assista até o final, dica do início ao fim. Ela colocou assim, como a gente, como a gente já sabe se o piercing está cicatrizando? Como que a gente sabe se o piercing está cicatrizando? É, vai ser a dúvida dela. Vamos lá. Essa dúvida é interessante, né? Porque a maioria das pessoas, quando faz um piercing, elas têm dúvidas, né? Como que eu sei que o piercing está cicatrizando? Seguinte, vamos lá. Vou tentar explicar aqui alguns estágios, né, da cicatrização, né? Desde o início até o finalzinho para vocês saberem se o seu está cicatrizando legalzinho ou se já cicatrizou, né, gente? Primeira coisa, vamos lá. Quando você acaba de colocar um piercing, furei hoje, independente do piercing, tá? Você acabou de fazer um piercing. Primeira coisa que acontece nele, que é muito normal, tá? É um inchaço no local, ele vai inchar. Porém, não vai inchar muito, né? Isso eu sempre digo para vocês, né? Para todo mundo. Tem pessoas que incham muito, tem pessoas que incham pouco. O piercing é muito relativo, porque vai muito de cada organismo, tá? Então, não se assuste se inchar muito o seu, da amiguinha, incha um pouco. Isso vai de cada organismo, né? Tem pessoa que é mais sensível, enfim. Vamos lá. O inchaço, né? Primeiro é o inchaço, depois fica dolorido, inchaço dolorido, fica avermelhado, tá? Em volta, né? Toda a regiãozinha fica vermelho. Não é muito vermelho, né? Mas tem pessoas que ficam mais vermelhinhas do que outras, tá, gente? Tem pessoas que causam hematomazinho, ele fica meio rocheadinho em volta. Isso é normal também, tá? Tudo isso é no início, tá? Vamos lá. Depois, né, o próximo passo, né, que acontece, que a gente percebe muito, né? Muita gente percebe, e é uma dúvida frequente, ele começa a sair um liquidozinho. Às vezes é transparente, às vezes é meio amarelado, né? E esse líquido, ele acaba virando uma casca, que essa casca, quando ela seca, é uma sujeirinha. É uma sujeira do próprio corpo, tá? Expulsando as coisas ali. O que acontece? Quando tá saindo essas coisas, é justamente pra ele depois vir fazer o processo de cicatização. Então, não se preocupe, ah, tá saindo uma gosminha, tá saindo um líquido. É a secreção. É normal também. Porém, vocês têm que limpar ela durante o banho. Vocês não podem limpar ela, pegar um cotonete seco e sair passando ou arrancar com a unha. Não pode, tá? Quando começa a secreção, é tirar no banho, com o sabonetinho líquido, né? Coloca no cotonete, passa em volta, amolece a casca e vai passando até sair. Em seguida, você vai enxaguar. Conforme você vai enxaguar, a casquinha vai saindo. Saiu, ok. Tá? Show. Aí, ok. Secreção, casquinha, depois vem o quê? Os últimos estágios da cicatização, que é quando você percebe que ele já está cicatrizando ligazinho, é o quê? Ele começa a coçar. Dá uma ardênciazinha bem de leve às vezes também, mas a coceira é maior, né? Ele começa a coçar bastante, tá? Não pode coçar, gente, pelo amor de Deus. Quando você... Ah, Cal, o que eu posso fazer pra coçar? Eu sempre indico a galera jogar água fria, né? Água gelada em cima. Ah, tá coçando ruim, joga água fria, tá? Não joga em álcool. Tem gente que passa álcool quando tá coçando. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se vocês passam álcool, ele vai ferir, ele vai inflamar, vai ressecar e vai piorar o seu puxar. Ao invés de cicatizar, ele vai atrapalhar tudo o processo, tá? Vem a coceira, tá? Depois da coceira, ah, coçou pra caralho, e agora? Aí, o que que acontece? Ele vai começar a diminuir a dor, a dor vai sumir, a coceira vai passar. E no último estágio, né, quando você sabe que... Pronto, ponto final, agora cicatrizou. Como que é? A secreção acabou. Isso mesmo, quando parar de sair de secreção, quando tiver top, sequinho, bonitinho, ó, sequinho, sem dor, sem secreção, sem ardência, sem incômodo, seu perte tá cicatrizado. Esse é o ponto. Eu queria chegar. E é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Resumir aí, ó. Espero que vocês tenham entendido, tá? Esse é o vídeo de hoje. Esses são os estágios, tá? Até cicatrizar. Conforme acontecer tudo isso, chegou ali no finalzinho, vocês vão sacar que tá cicatrizado. Por quê? Vocês vão passar por várias coisas, tá? Quando ele para de sair de secreção de doer e tal, significa, né, ali as células já se recomporam, já está tudo perfeitinho. Só por isso tá maravilhoso, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa aqui nos comentários se eu estou conseguindo ajudar vocês. Se vocês têm dúvida, compartilha com seus amigos, com as suas amigas que gostam de piso, com a mamãe, com o papai, enfim. Compartilha com a galera que gosta, pra me ajudar aí, pra nós, né, cada vez mais crescer o canal. Preciso muito de vocês. Comenta muito, deixa o like. Ah, cara, eu assisti, o vídeo foi ótimo pra mim. Comenta aí, gostei, amei, enfim. Comenta aí, galera. Fala comigo. Porque também quando vocês comentam, eu acabo conhecendo vocês, né? Acabo conhecendo vocês. Isso me deixa muito feliz, tá? E é isso. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau.